E aí pessoal, boa tarde, é o Pastor Gilberto fazendo um vídeo para vocês dessas lindíssimas turmalinas rubelita são várias pedras de tamanhos bem diferenciados são pedras ovais, são pedras engutas que a gente tem, tem trilho também e são pedras para você montar sua joia, para comercializar à vontade a procura por pedra vermelha está aumentando cada dia mais então a gente está mostrando algumas gemas que a gente tem e para você que quer montar um anel, um par de brinco, um pingente olha só, e o que eu quero dizer, não estão bombardeadas, viu gente isso aqui é pedra natural, essas pedras não tem tratamento de radiação nenhuma nem tratamento térmico, são pedras naturais e quem tiver interesse, entra em contato com o Pastor Gilberto temos aí aproximadamente 300 quilates desse padrão de mercadoria para estar atendendo você que deseja comprar uma rubelita para fazer sua joia já temos alguns anéis aí postados, feitos com esse padrão de pedras então fica aí o nosso trabalho aí para vocês, mostrando são pedras com inclusões, mas são pedras muito boas, tá bom? um abraço, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal lembrando que dia 3, 4 e 5 de julho vai ser o curso do garimpeiro e que possivelmente será a única etapa desse ano, desse ano de 2023 então aproveita aí a oportunidade dia 3, 4 e 5 de julho curso do garimpeiro em São José de Safira com o Pastor Gilberto, valor do curso 3.500 reais 3.500 reais, com almoço e jantar já incluídos aqui ó gente, tem mais pedra aqui também né almoço e jantar já incluído aí no valor do curso e o café da manhã é no hotel, essa aqui já é uma turmalina rosa agora aqui ó, mais duas rubelitas então pessoal, encerrando aí o assunto do curso o café da manhã é no hotel almoço e o jantar está incluído dentro do valor do curso e você de casa deve fazer a inscrição para você vir participar aqui do curso com a gente tá bom pessoal? 3, 4 e 5 de julho aqui em São José de Safira com o Pastor Gilberto curso do garimpeiro são 3 dias de curso diretamente aula prática né, olha aí aproveitando e mostrando o estoque aí de pedras para quem está interessado então pessoal, valeu entra em contato aguardamos o seu contato aí o mais possível ainda temos acho que 4 vagas disponíveis tá, são 10 vagas o curso e nós estamos no aguardo aí de vocês que tem a intenção de vir ser garimpeiro investindo em você mesmo quem quiser também adquirir nossos DVD de compra e venda de pedras de garimpo de pedra lapidação nosso DVD sobre ouro é só procurar o Pastor Gilberto nós estamos às ordens aí para estar atendendo vocês ok? um abraço e até o nosso próximo vídeo aí com as bênçãos de Deus valeu essas rubelitas aí estão disponíveis viu pessoal e aí e aí